Hoje um tema super bacana, super interessante, que é a solução para você memorizar os pontos reflexos dos pés. Vou dar uma aula para vocês do mapa, o mapa dos pontos reflexos, para você entender como funciona o mapa, como é fácil você memorizar os pontos reflexos dos pés. Então é essa a sua aula de hoje, vamos avançar bastante. Hoje é a nossa aula de número 150, ou seja, tem aí 149 aulas aí para trás que você pode assistir, estão todas aí arquivadas bonitinhas aqui no YouTube, também no Instagram, tem muita coisa lá no IGTV, tá bem? Então vamos avançar. Lembrando que dia 26, quem quer fazer um curso gratuito comigo, já vou fazer a pergunta para você. Quem de você aqui no Instagram, quem de você aqui no YouTube quer fazer um curso gratuito comigo? Quem de você aí está muito afim de fazer um curso comigo, um curso de reflexologia 100% online, 100% gratuito? Quem é que quer? Quem é que está querendo muito, muito mesmo fazer esse curso gratuito comigo? Professor Roberto Rodrigues. Eu vou pegar aqui para vocês aqui do YouTube, eu já vou colocar aqui para vocês um link, né? Para quem quer aí fazer esse curso gratuito, 100% online, 100% gratuito. Deixa eu pegar o link aqui, deixa eu pegar o link certinho para você aqui, isso, o link é esse aqui, deixa eu pegar aqui, isso, deixa eu copiar, dá um CTRL C aqui, deixa eu ir aqui no chat aqui do YouTube, CTRL V, pronto. Isso, publiquei aqui para você aqui no YouTube, esse link você vai ser direcionado lá para o TikTok, lá para o TikTok, por quê? Porque no TikTok eu tenho muitas sacadas rápidas e a gente publicou primeiro lá no TikTok o convite para vocês participarem desse curso. Então assista esse pequeno vídeo que está lá no TikTok, tem lá o passo a passo, clica lá no meu perfil, começa a me seguir lá no TikTok, aí você vai lá na Bill, na Bill tem o link da inscrição gratuita. Então você vai lá na Bill, no TikTok, você clica lá, tem lá, faz a sua inscrição, coloca o seu e-mail certinho, o seu nome, tem um grupo do WhatsApp também para você participar. Para que serve esse grupo no WhatsApp? O grupo no WhatsApp é um grupo secreto, é um grupo fechado. Para que serve? Para eu e a minha equipe mandar informações para vocês ao longo do curso. O que vai acontecer quando, Roberto? Dia 26, 26 agora de julho, nossa, dá para me programar, isso, por isso que a gente está publicando com uma certa antecedência. Então vai ser dia 26, 27, 28, 29 e 30, serão 5 dias, de 26 a 30 de julho. 26, 27, 28, 29 e 30, legal? Então aí você vai participar desse curso 100% online, 100% gratuito, está feito o convite para vocês. E o pessoal que está aqui no Instagram, aí depois eu vou colocar o link para vocês aí, ou vocês também vão lá para o TikTok, né? No meu TikTok tem, nossa, o TikTok eu estou com um vídeo lá, está lá com 800 mil views, 800 mil visualizações. Vai bater hoje, se tudo correr dentro do programado, hoje a gente bate 900 mil e quem sabe amanhã a gente crava um milhão de visualizações em um único vídeo no TikTok. Obrigado a todos vocês. Nossa, mas por que tanta visualização? Porque é vídeo eu ensinando a reflexologia. São vídeos eu dando dicas práticas, dicas rápidas, dicas que fazem a diferença para você, beleza? Vamos voltar para a nossa aula de hoje. A aula de hoje é solução para você memorizar, para você colocar na sua cabeça os pontos reflexos dos pés, tá? Ah, Roberto, é muito complicado. Não é complicado, não é complicado, é fácil. Fácil por quê? Porque a minha metodologia de ensinar é uma metodologia simples, é uma metodologia prática e é uma metodologia objetiva. Ou seja, simples, prático e objetivo. É assim que você aprende comigo a reflexologia podal, legal? Então, vamos para o nosso flipchart. Pegou papel? Pegou caneta? Sabe que a gente vai falar sobre mapa? É importante que você também desenhe, é importante que também você pinte. Então, pega lá a canetinha, pega as coisas das crianças aí e vamos desenhar. Estou aqui com meus pincéis aqui, preparar os pincéis. Corre lá, corre lá, pega os pincéis lá, giz de cera, papel, supita, enfim. Se prepara aí. Por quê? Porque quem participa efetivamente da aula, quem pinta, quem desenha, memoriza muito mais fácil. É essa a ideia de você aprender com a minha metodologia simples, prática e objetiva, legal? Então, ó, se inscreva lá no curso gratuito de 26 a 30 de julho, tá? Coloquei o link aqui para vocês. Vou colocar aqui de novo o link aqui no YouTube, tá? No Instagram, depois eu coloco. Se eu for mexer aqui no celular do YouTube, no Instagram, vai dar problema. Beleza? Vamos aqui para o flipchart e a gente vai fazer a nossa aula de hoje. Só relembrando, a aula anterior, a live anterior foi a live sobre engravidar, como eu ajudei uma cliente minha a engravidar, né? Através da técnica, tal, a gente falou um monte de coisa. Nossa, Roberto, que assunto interessante. Então, vê lá, está arquivado aqui dentro do YouTube e também no Instagram. Como ajudar uma cliente a engravidar, tá? Ah, interessante esse assunto. Mas esse assunto foi da última aula. A aula de hoje é outra. Simples, prático e objetivo. Então, vamos sinalizar aqui. Hoje é a live. Anotem aí. Hoje é a live. Vou colocar um hashtag aqui na live para dar um destaque para ela. Hoje é a live. Número 150. 150. Cento e cinquenta. Nossa, Roberto, quantas lives você já produziu? É bastante, bastante conteúdo. A aula de hoje é como memorizar. Então, a solução para você memorizar. Vou colocar uma outra cor ali para não destaque. Memorizar. Memorizar. Ah, Roberto, ficou muito pequeno o que você escreveu aí. Ouça o que eu estou falando e você vai escrevendo, tá? Porque eu vou colocar muita coisa aqui e tem que sobrar espaço. Memorizar os pontos. Tá? Eu acho que é tudo isso que vocês querem, né? Vocês querem aprender a reflexologia, mas você também quer aprender a memorizar. Memorizar o quê? O mapa. Tá vendo aquele mapa grandão lá atrás? Como memorizar. Aquele mapa ali, ele tem pelo menos sessenta pontos anotados, mas tem muito mais pontos ainda. Então, vamos aprender. Então, para a gente aprender a memorizar, vamos fazer o seguinte. Vamos desenhar um pé aqui, ó. Como a gente vai fazer? Vamos desenhar um pé? Vamos ver se eu sou bom de desenho, hein? Vamos começar a desenhar. Vamos fazer aqui. Vamos começar. Vamos começar aqui, ó. Vamos tentar desenhar um pé bem grandão. Vamos ver como eu estou aqui nos meus desenhos. Um pé bem grandão, tá? Um pé bem grandão. Vira aqui, vai aqui. Opa! Acho que daqui já dá para fazer o dedinho. O dedo vizinho do dedinho. O dedo do meio. O dedo vizinho do dedão. Olha, acho que deu certo, hein? E o dedão. Aí, ó. Legal? Quem gostou? Quem gostou? Comenta aí. Quem gostou do meu pé aqui, do pé que eu desenhei? Olha lá. Desenhou. Beleza? Vamos dar um destaque aqui e fazer uma unhazinha. Como que a gente faz uma unha, hein? Unha. Acho que unha é assim, né? Isso. Aí fica mais... Ah, ficou legalzinho. Isso. Roberto, mas é aula de reflexologia ou é aula de desenho? Doutora, senhora artística? É aula de reflexologia. Mas para você aprender, você tem que pegar no lápis, tem que pegar na caneta, tem que fazer... Olha lá, ó. Ficou bonito, ficou o pé. Está vendo? Quando você faz isso, você não esquece. Você não esquece. Beleza? Então, é isso aí. A gente vai desenhar o pé assim. Então, para vocês entenderem, eu achei um jeito de a gente dividir o pé em quatro partes. Nós vamos dividir o pé em quatro partes, tá? Então, o pé está aqui. Aquele pé lá é o pé direito, né? Isso, o pé direito. Isso, aqui é o pé direito. Pera aí. Mudou. Ali. Não, aqui é o pé esquerdo. Então, como eu coloquei ali as unhas, né? Se fosse a área plantar, seria o pé direito. Mas como eu coloquei as unhas ali, ali virou o pé esquerdo, né, Roberto? Aqui virou o pé esquerdo, né? Se eu estivesse mostrando a área plantar, seria o pé direito. Mas como é a área, né? Do dorso, do pé da frente, do pé, nós estamos falando do pé esquerdo, tá? Ali é o pé esquerdo, hein? Tem uma diferença do pé esquerdo e do pé direito. A gente já vai chegar nela aí. Mas, enfim, o pé, ele está dividido. Eu gosto de dividir ele em quatro partes, tá? Vamos dividir o pé em quatro partes e assim a gente vai setorizar. Setorizar no desenho as áreas do corpo nosso, beleza? Não pedi para ninguém ainda dar aquele joinha. Quem que já deu um joinha para mim aí? Quem já compartilhou a live, tá? Quem já compartilhou a live? Compartilha aí. Comente. Deixa um comentário, tá? Comente aí, se inscreve e tal. Faz aquele movimento todo para você não perder. Detalhe, vocês que gostam do meu conteúdo... Ah, Roberto, eu queria receber todo o conteúdo que você produz. Como que eu faço? Muito fácil. Você primeiro precisa se inscrever no canal. Legal? Você clica lá e se inscreve no canal. Ah, mas eu quero receber todo o conteúdo. Porque mesmo inscrito, eu não recebo todo o conteúdo. Por quê? Porque você não clicou no sininho. Ah, no sininho? É, tem um sininho aí, não tem? Então você clica no sininho. Clicou no sininho, você tem lá como selecionar se você quer algumas aulas, alguns vídeos ou se você quer receber todo o conteúdo que eu produzo. Então você clica no sininho e clica lá em todas. Todas as notificações, todo o conteúdo que eu produzi, você vai receber se você sinalizar. Se você não sinaliza, o YouTube entende que você não quer receber todo o conteúdo. Eu acho que você quer receber todo o conteúdo que eu produzo. Então se inscreve, clica no sininho e também clica lá depois no sininho lá, clica em todas. Beleza? O pé está aqui, nós vamos dividir o pé em quatro partes, tá? Primeira parte, é a parte dos dedos. Eu vou passar uma linha aqui, ó. Passar uma linha, uma linha aqui, ó. Tá? Então façam aí com vocês também, ó. Só para vocês saberem o que vocês estão fazendo. Essa linha aqui. Agora vamos fazer uma outra linha por aqui, deixa eu ver. Isso. Por aqui assim vai estar legal. Por aqui, ó. Uma outra linha aqui, ó. Isso. Beleza? Temos uma parte aqui, temos uma parte aqui. Uma, duas. Uma linha aqui, vamos ver. É, isso. Por aqui assim, ó. Pronto. Quatro partes. Primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte. Quem fez o pé? Vou perguntar para vocês aí. Quem desenhou o pé e quem dividiu? Estou perguntando quem está fazendo a aula. Eu vou dar uma atenção mais especial para quem está fazendo a aula. Quem está desenhando, para eu poder acompanhar quem realmente está fazendo a aula. Ou para quem só está assistindo. Quem está aí fazendo, desenhando. Eu vou dar um pouco mais de atenção. Então, anote aí. Quem já desenhou o pé e quem dividiu o pé em quatro partes. É aula, pessoal. É aula. Segunda-feira. Dez de sete da manhã. Dez de sete da manhã. É aula toda segunda-feira comigo. E é gratuita, hein? Gratuita. Ó, e tem o curso dia 26. Quero ver vocês todos vão ter curso dia 26. Que vai ser a semana da reflexologia podal. De 26 a 30 de julho. Curso 100% online. 100% gratuito. Com material didático. Com apostila. Com um monte de coisa. Tudo de graça. Tudo de graça. Tá? Para participar. Deixa eu dar um outro comando aqui, ó. É só você clicar nesse link que eu coloquei agora aí. Aqui no YouTube. Esse link você vai lá no TikTok. Você vai ser direcionado para o TikTok. Para a minha página. Para o meu perfil no TikTok. Aí chegando lá você vai ver. Nossa, quanto conteúdo do Roberto tem no TikTok. TikTok não é só dancinha, não. TikTok não é só dancinha, não. Que é muito legal também assistir. Não é só brincadeira. TikTok também tem os conteúdos mais sérios e tal. Então a gente produz muito conteúdo sério lá no TikTok. Então vai lá no TikTok. Vê lá. Vê lá o quanto conteúdo tem. Você sabe que no TikTok são vídeos curtinhos, né? Então nesses vídeos curtinhos eu dou uma sacada. Pá. Sai aquela sacada aqui. Rápida. Para você memorizar aquela ideia, aquele conceito que eu quero trazer para você na hora. Beleza? Então quem já fez isso aqui? Vamos lá. A Maria Aldo. Bom dia. A Edna Mota. Eu fiz. A Edna Pereira. Eu desenhei o pé. Legal. A Ana Guiz. Eu fiz. A Fátima Jataí. Eu desenhei. Mimos Leoni. Bom dia. Mas vou fazer, professor. Cheguei agora há pouco. Vai lá. Pega as coisas. Pega papel. Giz, canetinha. Pega as crianças lá. No estojo das crianças e pega o material lá. A Jane Machado. Eu não desenhei porque estou cozinhando. Oh, meu Deus do céu. Então depois você assiste a aula. Quem não fez agora, não puder fazer por algum motivo, essa aula vai ficar gravada, tá? Aí você pega a aula gravada depois e aplica esse conceito, esse entendimento. Você aplicando, você fazendo, você vai pôr na sua cabeça. E depois que esse conceito, depois que esse entendimento está na sua cabeça, ninguém mais vai tirar da sua cabeça. Entendeu? Quando a gente aprende alguma coisa, aprendizagem, conhecimento não pesa. Quanto mais a gente aprende as coisas, mais leve a gente fica. Entendeu? Quanto mais você aprende, quanto mais você estuda, mais leve você fica. Bacana, né? Então vamos lá. A pessoa está... Giane, mas estou atento. E depois vou desenhar sim. Legal, Giane. Juarez. Oi, Juarez. Bom dia, Juarez. Parceirão nosso aqui de Sorocaba. Bacana. A Neuma. Patrício. Eu estou na cozinha. É, segunda-feira. Vamos lá. Boa. Então vamos lá. Então, quatro partes. Primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte. Vamos colocar um numerozinho aqui, na primeira parte. Na primeira. Segunda. Terceira. Quarta. Tá? Primeira, segunda, terceira e quarta. A primeira parte, vocês escrevam aí, cabeça. Como assim, Roberto? Isso. Cabeça. 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 Ah, cabeça. Primeira parte. É a parte da... Cabeça. Simples assim. Cabeça. Ah, quer dizer que pontos da cabeça você encontra onde? Nesta porção aqui, ó. Mas é simples assim, Roberto? É simples assim. Ah, tem enxaqueca. Vai trabalhar onde? Nos dedos. Nos dedos. É, por quê? Ó. Pega assim, ó. Pega o seu pé aí, ó. Quem não está desenhando, vai lá, tira o chinelo aí e pega o seu pé assim, ó. Isso vai fazer você não esquecer. Ó. Vou pedir para vocês aqui, que gostam do nosso conteúdo e tal. Aqui no Instagram e tal. Pega o seu pé, pega o seu desenho que você está fazendo. Tira uma foto e me marca. Me marca aqui no Instagram, me marca. Faz alguma coisa aí. Para você, marca para você. Ah, eu estava estudando junto com o professor. Ou pega o seu pé assim, ó. Bate uma foto do seu pé assim, ó. Fala assim, ó. Esse é o ponto da cabeça. Nos dedos, eu encontro os pontos da cabeça na reflexologia podal. Simples assim. Beleza? Depois a gente vai trabalhar e vai decifrar ponto por ponto. Tá bem? Porque tem cabeça, tem olho, né? Na cabeça tem o olho, na cabeça tem o ouvido, na cabeça tem o nariz, tem a boca, tem a garganta, né? Que já está aqui, saindo daqui, mas está aqui. Entendeu? Então, cabeça, tem o cérebro, né? Tudo da cabeça é nos dedos. Tudo bem? Beleza? Eu vou descendo, depois eu volto. Beleza? Eu vou passando os pontos, depois eu volto. Beleza? Vamos para a parte 2. Se a parte 1 é a cabeça, eu estou descendo. A parte 2, olha aqui para mim. Ó, essa porção aqui, ó. Essa porção, opa, essa porção aqui, ó, é a parte 2. O que nós temos na parte 2? Vou perguntar para vocês. A aula, a aula é assim, a aula comigo é assim, tem que participar. O que nós temos na parte 2? Quero ver quem está prestando atenção na aula. Parte 2. O que nós temos na parte 2? Ó, parte 2 é daqui. Aqui assim, ó. Essa parte aqui, ó. É a parte 2. Segunda parte. O que nós temos aqui nessa parte? Quem vai escrever aqui no Instagram? Quem vai escrever aqui no YouTube? A Cristina Bauman, coração e pulmão. A Luciana Chagas, coração, pulmão, plexo solar. A Giane, coração. A Edna, coração, pulmão. Amimos, estômago, fígado, diafragma, pulmão. Ó, lembrando que esse aqui é o pé esquerdo, tá? Dá para pegar aqui embaixo? Esse aqui é o pé esquerdo, beleza? Aqui, ó. É o pé... É o pé esquerdo, beleza? Esse é o pé esquerdo, tá bom? Não é o pé direito, beleza? É o pé esquerdo, beleza? Vamos lá. Então, nesta porção aqui, nós temos pulmão. O pulmão vai ficar aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Debaixo aqui desses... Nessa região aqui, assim, ó. É o pulmão. Debaixo aqui do dedão... É o coração. Ah, coraçãozinho aqui, ó. Coração. Debaixo do dedão... Ou hálux, né? Que é o nome correto do dedão, né? É o coração. E esta região aqui, região de pulmão. Beleza? Bom... Falado do plexo solar. O plexo solar vai ficar por aqui, assim, ó. Vem aqui na divisão. Entre uma parte e outra aqui, ó. Aqui é o plexo solar. Plexo solar. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, assim, ó. Depois do coração... Pega no seu pé aí, ó. Ó. Pega no seu pé. Aula prática. Estou lá. Este aqui, cadê o pé esquerdo? O pé esquerdo é aqui, ó. Você está aqui, ó. Aqui é o coração, né? O dedo aqui, ele escorrega. Ele cai aqui, ó. O dedo caindo aqui, ó. Aqui é o estômago, tá? Então, depois aqui, ó. Depois aqui. Essa região aqui, ó. Mudar de cor aqui. Depois, quem está acompanhando vai aprender. Quem não está acompanhando vai boiar na história, hein? Aqui, ó. É o estômago. 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 Roberto, não dá para ler. Eu estou falando e estou escrevendo. Estômago. Beleza? Beleza. Bom, ótimo. Se eu estou descendo, tá? Certo que tem outras coisas a mais aqui. Mas eu quero que vocês aprendam a setorizar. Setorizar. Depois eu vou voltar e a gente vai fazer mais um pouco. Na terceira parte, o que nós vamos ter na terceira parte? Se até aqui eu vim, a terceira parte, deixa eu baixar um pouco mais aqui. Deixa eu ver se eu vou ficar um pouco longe da tela aqui. Aqui. Isso. Aqui eu acho que dá legal. Então, eu estou aqui, ó. Essa parte aqui. O que nós temos aqui no nosso organismo? O que a gente tem aqui, ó? Vamos lá. A terceira parte agora. O que a gente tem na terceira parte? Pessoal do Instagram, comenta também. YouTube, vamos lá. E quem já compartilhou? Quem está comentando aí? Vamos lá. Na terceira parte. O que nós temos na terceira parte? A Maria Alda falou intestino. A Ariane Souza, intestino grosso e delgado. A Cristina Bauman, pâncreas. Pâncreas, vaso, rins. Mimos, intestino grosso. A Cristina Bauman, intestino. Vamos lá, pessoal. Quem vai participar? Quem está participando aí? Estou olhando aqui o que vocês estão escrevendo. Vamos lá. Vamos lá. Estômago, vesícula, pâncreas. Fígado, Edna Mota. Edna e vocês todos. Este pé aqui, ó, é o pé esquerdo, tá? No pé esquerdo, anotem aí. Não tem fígado. Anotou? Então anota aí. Pé esquerdo. Não tem fígado. Ah, estou com um negócio no fígado e tal. Vou massagear o fígado no pé esquerdo. Nunca você vai massagear. Nem você, nem eu. Massagear o ponto reflexo do fígado no pé esquerdo. Por quê? Porque o fígado só tem no pé direito. Tudo bem? Fígado, anotem aí. Fígado só tem no pé direito. Ok? Beleza? E o baço só tem no pé esquerdo. Ah, vou massagear o baço no pé direito. Nunca eu vou massagear o baço no pé direito. Nunca eu vou. E nunca também você vai massagear o baço no pé direito. Baço só no esquerdo. Fígado só no direito. Beleza? Então, esse aqui é o pé esquerdo. Então, aqui não tem fígado. Aqui tem baço. Beleza? Então, vocês comentaram. Então, o estômago estava aqui em cima, né? Então, essa é a parte da barriga. Vamos colocar assim, ó. Para vocês entenderem, sabe? Nossa metodologia. Ela é simples, ela é prática e ela é objetiva. Se ela é simples, prática e objetiva, a terceira região é a região da barriga. Barriga. Região da barriga. Então, tudo que tem na barriga, né? Tudo que tem na barriga, né? Pegou do meio aqui para baixo aqui, ó. Pegou aqui, vamos ver. É a terceira região. Tudo bem? Tudo bem. Então, pense. Tudo que tem na barriga tem na terceira região. Embora aqui sendo o pé esquerdo, aqui não tem fígado, aqui tem baço. Beleza? Simples, prático e objetivo. É isso que eu quero que vocês aprendam. Legal? Bacana. E na quarta região? Na quarta parte? Quarta região. Deixou? Deixa eu me posicionar. Fazer puxar demais para cá. Para eu poder ficar um pouquinho mais longe. Vamos ver? Isso. Não, vai ter que abaixar um pouquinho aqui a tela. Ao vivo é assim, pessoal. Ao vivo. Quem sabe mais ao vivo? E a gente vem fazendo. Aqui, ó. Então, vamos baixar um pouquinho aqui. Opa! Vamos ver? Agora eu acho que vai. Deixa eu ver. A imagem pronta. Vamos ver. É a região pélvica. A região reprodutora. Eu tenho que abaixar um pouquinho mais aqui. A tela do YouTube. Um pouquinho mais longe. Isso. Vai ser a parte pélvica. A parte reprodutiva. Ele trabalhou cabeça. Trabalhou a parte do peito. Trabalhamos barriga. Agora, região pélvica. Região dos órgãos reprodutores. Região 4. Região reprodutora. Ok? Então, vamos voltar aqui a imagem. Pronto. Parte 4. Então, anotem aí. Anotem. Então, primeira parte. Cabeça. Segunda parte. Colocar o peito. Peito. Tá? Peito. Colocar aqui na segunda parte. Peito. Peito. Tá? Cabeça, peito, barriga. E região reprodutora. É a área pélvica que a gente gosta de chamar, né? Mas eu vou colocar a área reprodutora que fica mais claro. Fica mais objetivo. Fica mais direto. E tem outras coisas também. O que a gente pode colocar? Colocar pélvica mesmo, vai? Pélvica. Pélvica. Área pélvica. E dá um destaque para os órgãos reprodutores. Cadê o vermelhinho? O vermelhinho tá aqui, ó. Então, aqui na região 4, é os órgãos... Órgãos reprodutores. Roberto, eu não consigo ler, não consigo ler. Presta atenção no que eu falei, aquilo que eu tô falando, eu tô escrevendo. Quarta região é a região pélvica. E onde a gente encontra os nossos órgãos reprodutores, né? Mulher, útero... As trombas... Ovários... E por aí vai. Os homens... Próstata, os testículos... Homem é a área de pênis, mulher é a área da vagina, área da sexualidade, área do libido, área da satisfação, do prazer, da contrariedade, enfim... É uma confusão geral. Mas, é assim que a gente faz. Simples, prático, objetivo. Entendeu? E lá na cabeça? Vamos voltar agora lá na cabeça. Dá uma revisão. Vamos fazer uma revisãozinha. Lembra? A cabeça é um todo. É um todo. Na ponta dos dedos... Na ponta dos dedos... Vou colocar aqui em vermelhinho. Tá? Ó... Na pontinha dos dedos. Lá no alto. Na pontinha dos dedos. Na pontinha dos dedos. Você tá trabalhando o alto da cabeça. Alto da cabeça. A região cerebral. Sabe? Bacana? Bacana. Ah! Já que lá tá... Ih! Quem tem sinusite, labirintite, é ali que trabalha? É ali que trabalha. Mas aonde que trabalha? Aí a gente vai começar a setorizar. Labirintite, sinusite, tem a ver com... Ouvido, sinos, nariz. Ok? Ouvido, sinos, nariz. Então, região de ouvido, sinos e nariz é no dedinho e no vizinho. Ok? Mas onde que trabalha? Cadê o pé esquerdo? O pé esquerdo tá aqui. Eu vou trabalhar a parte de cima do dedo ou a parte de baixo do dedo. Então, ouvido, sinos, nariz, a gente trabalha aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Tudo embaixo do dedo. Cada milímetro aqui, ó. É importante trabalhar. Beleza? Ouvido, sinos, nariz. Legal. Ah! E a visão? Tô com um probleminha na visão. A visão não tá legal. A visão tá meio esquisita. Tá pra melhorar? Dá pra melhorar. Onde que é a visão nos pés, nos dedos? A visão é debaixo do dedo do meio e debaixo deste dedo aqui, ó. Visão debaixo deste... opa! Visão debaixo deste dedo. Visão debaixo deste dedo. Vamos lá. Pé esquerdo. Pé esquerdo. Então, a visão é debaixo deste dedo e debaixo deste dedo. Onde? Embaixo. Não é em cima. Não é em cima. É embaixo. Tá? Tudo aqui. Você cada milímetro. Você vai... Ah! Nossa, que dói. Onde dói, você já sabe como que faz. Se não sabe, venha fazer o curso gratuito. Curso gratuito de 26 a 30. Agora de julho. Acoberto, eu quero me inscrever. Colocar o link pra você aqui de novo no YouTube. Tá aqui o link aqui no YouTube pra você. Clica nesse link aí. Você vai ser direcionado lá pro TikTok. Na minha página no TikTok. Que tem lá um monte de vídeo legal. Estamos batendo lá. Tem um vídeo no TikTok. Tá batendo quase um milhão de views. Provavelmente amanhã vai bater. Então é isso. Beleza? Então, ouvindo-se nos narizes. Debaixo deste dedo e deste. Olhos debaixo deste e deste. E no dedão. No dedão. E é muito legal trabalhar o dedão. Ali, no dedão, você trabalha mais a questão da fronte, né? Tem a pineal, tem potálamo. Que você vai trabalhar na digital do dedão. Tá bem? Na digital do dedão. Tá? Então na digital do dedão, você trabalha toda a digital do dedão. Beleza? Beleza. E a área da garganta. Vamos colocar aqui, ó. Garganta. É... Garganta. Vamos colocar aqui. Vou colocar um pretinho aqui, ó. A garganta. 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 É aqui, ó. Vamos sinalizar aqui com o pretinho. Garganta. O que que a gente trabalha na garganta? Glândula tireoide. Amígdala. E por aí vai. Tudo refrente a garganta. Então se você pegar o seu dedão aí. Ou o dedão do seu cliente. Se você dobra o dedão assim, ó. Ah, o dedão tem uma gargantinha. Então essa gargantinha do dedão é a nossa garganta. Simples assim. Muito fácil. Nossa, Roberto. Pensei que fosse complicado. Não é complicado. Meu jeito de ensinar é o jeito simples, prático e objetivo. Bacana, bacana. Então aqui é a área da garganta. Bom? Beleza. Ah, e continuando nos dedos. Agora vamos para a parte da frente do dedo. A parte de cima do dedo. Então, aqui na primeira dobrinha do dedão. A gente vai começar a trabalhar os dentes. A área da dentição. A primeira dobrinha aqui do dedão é a dentição superior. Maxilar superior. E também a parte de bochecha. Aqui na segunda dobrinha do dedão. Ah, Roberto. Se é de cima o maxilar superior, o maxilar inferior, é esta dobrinha aqui, esta região. Roberto, mas está ficando mais fácil ainda. Então é fácil. Não é difícil. Do jeito que eu ensino fica fácil. Beleza? Bacana. É isso aí. Em resumo, é isso. Agora vamos desenhar um pouquinho a parte lateral do pé. Vamos fazer aqui. O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer aqui um desenho. Vou pegar uma outra cor aqui. Desenhar com esta cor aqui que eu preparei aqui para vocês. Desenhar a lateral do pé. Aqui a lateral... Vamos ver. Vamos ver se eu consigo fazer uns dedos aqui. Nossa. Uns dedos de gavião aqui, mas ficou legal. Aqui é a lateral de fora do pé. A lateral externa do pé. Tá? A vista lateral do pé. Então, a gente fez as divisões lá, né? Então, esta parte lateral do pé... A parte lateral do pé. O que nós temos na parte lateral do pé? Aqui nós temos o ombro. Tá? O ombro. Isso. Aqui, ó. Vai ter o ombro. Tá? Vamos pegar aqui, ó. Pegar aqui com uma outra cor para não destaque. A parte lateral do pé. Aquele desenho lá, eu vou desenhando esta parte aqui, ó. Esta parte aqui, ó. É o ombro. Tá? À medida que a gente desce aqui, ó. Aqui vai ser a região da perna. Aqui é a região da perna. Aqui é a perna. Aqui, assim, ó. É a mão. Tá? Estou descendo. Estou descendo. Aqui, assim, é a área de joelho. Na lateral. E aqui, assim, é a região do pé no próprio pé. Bacana. Então, é o que eu fiz aqui, ó. Então, aqui é o ombro. Vou colocar aqui de novo. Então, aqui é o ombro. Acompanhe aí, ó. Tá, Roberto? Eu falei para desenhar. Aqui é o ombro. Vai descer aqui. Mão. Perna. O joelho. E o pé no próprio pé. Foi o que eu fiz aqui, ó. Ah, interessante, hein? Ficou interessante. E a parte da coluna, Roberto? A parte da coluna. Onde que é a parte da coluna do nosso pé? A coluna nossa é daqui do dedão até aqui embaixo. É a área da coluna. Tá? Vamos fazer um destaque aqui com o pretinho. Cadê o pretinho? Tá aqui, ó. Então, tudo aqui, ó. Tudo aqui, 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 aqui. Tudo isso aqui é a área da coluna. Tudo. A lateral do pé. Tá? A lateral do pé. Toda a lateral. Beleza? Beleza? A lateral do pé. Tá aqui, ó. O dedão ali. Lateral do pé. Esta porção aqui, ó. Esta porção aqui, ó. É esta parte aqui de você, ó. Nossa parte aqui, ó. A tal da cervical alta. Que é esta parte aqui, ó. Pegou esta parte aqui, nós estamos trabalhando as dorsais. Né? Pegou esta porção aqui, é a parte das dorsais. Ou seja, atrás do peito. Sabe? Atrás aqui da parte 2. É atrás do peito. Bem aqui nas costas. Ah, uma dor nas costas bem aqui. Dói muito aqui. Então, você vai trabalhar esta lateral aqui do pé. A lateral aqui do pé. Esta outra porção aqui, vai ser a parte lombar. Parte lombar. Parte lombar do pé. Legal? Isso. E aqui embaixo, região sacro. E aqui embaixo, mas aqui, aqui na pontinha, o cox. O cox, tá? Eu gosto de trabalhar você encostando todo. Quando você encosta o apalpador assim, ó. Você está pegando a parte óssea da coluna. Inclinou para dentro. É a parte dos nervinhos da carninha da coluna. Simplesmente assim. Tá bom? Então, fizemos aqui. Isso. Agora, vamos desenhar aqui a outra lateral do pé. A lateral. Isso aqui é a lateral externa do pé. Agora, a lateral interna do pé. Vou pegar aqui o vermelhinho de novo. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui. O dedão. É a parte medial, né? O meio do pé. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Isso. O que a gente vai ter aqui? Então, como eu comentei, essa região é a região da coluna, né? Já passei aqui para vocês. Vou passar aqui de novo. Aqui é o dedão, tá? Região do dedão, dedão. Então, aqui tudo aqui, ó. Toda essa lateral aqui. A lateral é a coluna. 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 Cervical alta. Atrás do peito. Parte da lombar. Região sacro. E o cóccix. Beleza? Vamos falar de parte reprodutora. Lembra? Região 4. É a região reprodutora. Aqui é a parte do lado do dedão. O pé esquerdo. O pé esquerdo está aqui. Tá? Então, está aqui, ó. Então, aqui, útero. Mulher, né? Mulher, útero. Do lado de fora aqui, ovário. Tá? Útero. Então, aqui, ó. Eu vou fazer uma marquinha aqui. Aqui, tornozelo, tá? Vou fazer aqui no outro lado aqui também. Tornozelo. Tá? Tornozelo. Entre esse ponto e o calcanhar, entre esse ponto e o calcanhar, eu vou colocar um X. Um X como a marca do tesouro. Vermelho, vermelho, preto, vermelho. Não, vou colocar em azul. Em azul. Um X aqui, ó. Um X aqui. E um X aqui também. Isso. O que que é esse X? Esse X, no caso, aqui, né? Em mulher. Aqui é útero. Isso. Útero. O X, onde que é o X que eu coloquei lá? O X é aqui, ó. Aqui, ó. Tem o tornozelo, calcanhar. Olha lá. Tornozelo, calcanhar. Tornozelo. Coloca a sua mão no seu tornozelo aí. Coloca a sua mão no seu tornozelo. E o outro dedo no calcanhar. O meio do caminho, mulher, útero. Lado de fora, de novo, tornozelo, calcanhar. Meio do caminho, ovário. Simples assim. Muito fácil. Homem. Coloca a mão, homem. Coloca a mão aqui, ó. No tornozelo. Coloca o dedo aqui no calcanhar. Meio do caminho, próstata. Fácil, fácil. Homem. Tornozelo, calcanhar. Meio do caminho, testículo. Testículo. Ah, Roberto, mas é fácil assim? É fácil assim. Entendeu? Muito fácil, muito fácil. Então é isso. É essa a sua aula de hoje. Quero saber se você gostou dessa aula. Se essa aula foi complicada para você ou não. Quero saber de vocês aí. Gostaram da aula? Foi complicada? Foi fácil de entender? Como que é? Quem vai participar também do nosso curso no final do mês? A Luciana Chagas. Excelente aula, professor. Cada vez mais aprofunda nosso conhecimento. Obrigada sempre por ser grande. Esse grande trabalho. Obrigado, Luciana. Só colocando uns joinhas aí. Ah, e aqui... Como aqui é o peito do pé, ele é o pé esquerdo, né? Nós estamos trabalhando essa região aqui, tá bom? Essa região aqui, ó. Vou dar mais uma dica para vocês aí. Para a drenagem linfática. Para fazer uma drenagem nos pés. Tá? Prestem atenção, hein? Porque vai ficar uma rabisqueira aqui agora, hein? Aqui, ó. Na canaleta dos dedos. Prestem atenção. Vou colocar em azul. Para não destacar ele dentro. Aqui, no vão de cada dedo, tá? No vão de cada dedo, tem as canaletas. Tem canaleta aqui, ó. Faz isso no seu pé. Faz assim no seu pé. Tem a canaleta. Faz isso, ó. Faz assim, ó. São as canaletas. Essas canaletas aqui, ó. Ajudam a você fazer uma drenagem linfática. Tá? O que que são? Então, aqui, ó. Falei das canaletas, tá? Das canaletas. Sempre levando o dedo para cima. Jogando para cima. Você joga para cima. Joga para cima. Joga para cima. Joga para cima. Você está fazendo este movimento aqui, ó. Este movimento aqui, ó. Beleza? O que é este movimento aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. O que é este movimento aqui, ó. Nos cinco dedos. O que é este movimento aqui, ó. Na canaleta dos dedos. Tá? Um, dois, três, quatro, mais um. Cinco. Assim você está fazendo aí. Ajudando a fazer uma drenagem linfática. Quero saber se está fácil esta aula para você. Gostou? Legal, bacana. Adorei fazer esta aula para vocês. Eu vou responder duas, três perguntinhas que vocês fizerem, que alguém fizer agora. Quem quiser fazer alguma pergunta, faça que eu vou responder para você agora. Pelo menos duas ou três perguntinhas eu vou responder. Vamos lá. Alguém quer fazer pergunta? Aqui no Instagram. Aula de excelência. Obrigado. Perfeito. Entre os dedos trabalha? Sim, entre os dedos trabalha. Entre os dedos que eu comentei trabalha. Fazendo a drenagem linfática. Ah, aqui entre os dedos, entre os dedos, é ponto emocional. Eu diria para vocês aí, quem não tem conhecimento, um conhecimento mais aprofundado, evitar de mexer no vão dos dedos. Porque o vão dos dedos são pontos emocionais e pode desarmonizar o cliente. Ah, Roberto, mas como que eu trabalho os pontos emocionais? Aí você precisa participar do nosso curso, tá? Participe nos nossos cursos, que aí você vai aprender com habilidade. Aí começa. Se você quer entregar algo a mais para o seu cliente, você precisa aprender mais. Você precisa se aprofundar. Precisa mergulhar nos assuntos. Beleza? A Berenice, bom dia, professor. A aula está ótima. Obrigado. Obrigado. Pessoal, então é isso. A Ione. Quando tem dor, fica massageando aquele ponto por quanto tempo? Então você fica no ponto por aí no máximo, no máximo um minuto, tá? Que é um tempo suficiente. Se a dor permanecer, sai desse ponto, começa a trabalhar uma outra região. Aí depois você volta no ponto, tá? Porque a tendência é do ponto ir harmonizando. Porque se você ficar teimando num ponto, buscando harmonizar ele, você pode estar fatigando o local, sabe? Eu gosto muito da analogia da faxina. Da faxina. Se você está na sua casa, fazendo algum trabalho, fazendo alguma faxina. Se você encontra algo muito sujo, muito encardido, muito difícil de limpar, você fica lá perdendo, perdendo tempo, esfregando ou você põe de molho? O que você faz? Eu acho que você põe de molho, né? Dá uma esfregadinha, põe de molho lá e vai fazer o serviço. Depois você volta. Entendeu? É o mesmo entendimento, é o mesmo procedimento. Nossa, mas assim é muito fácil. Por isso que a nossa metodologia, ela é simples. Ela é prática e ela é objetiva. Legal? Ah, Sr. Roberto, eu quero aprender tudo, tudo, tudo. Do dia 26 ao dia 30. Tem um curso gratuito pra vocês. Como se inscrever? Coloquei aqui, vou colocar aqui de novo aqui no YouTube. Pessoal que está no Instagram, depois eu coloco o link no Instagram também. Tá aí esse link. É o link que eu estou te convidando pra participar lá no TikTok, né? Do meu trabalho que eu faço no TikTok. E lá tem o link pra você participar, faça sua inscrição. Tem um grupo secreto no WhatsApp pra gente, pra nós mandarmos informações pra vocês. E o curso vai ter a apostila, tá? Ó, o curso vai ter a apostila. Cadê a apostila? Enroscou uma apostila aqui com a outra. Deixa eu desenrolar. Desenroscou aqui, beleza? Então, quem se inscrever no curso vai receber essa apostila totalmente gratuita. Vai receber o arquivo dela, beleza? Quem se inscrever vai receber esse arquivo dessa apostila. Esse arquivo nós dividimos ela em quatro partes, beleza? A apostila foi dividida em quatro partes pra você receber arquivos mais leves. Tá bem? Legal. Então, quem se inscrever hoje, já recebe a primeira parte da apostila. De graça. Quem quiser comprar a apostila, é quarenta e sete reais o arquivo dela. Eu acho que você não vai querer comprar, né? Se você pode ganhar. Então, se inscrever hoje, você já recebe a primeira parte da apostila. Faça o cadastro, preenche tudo direitinho, segue o passo a passo, beleza. E aí a gente se vê no dia vinte e seis. As aulas serão às dezenove horas e sete minutos. Cem por cento online, cem por cento gratuito. Ah, Neuma. Maravilha de aula. Estou perplexa. Não conhecia nada sobre reflexologia. Nem sabia que era esse nome. Ah, que legal, Neuma. Seja bem-vinda. E venha participar. Venha aprender. Vai dar uma virada geral, 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 geral. Tem ajudado muitas pessoas no alívio das suas dores físicas, no alívio das suas dores emocionais. E, além do mais, você pode ter a reflexologia como profissão. Profissão. Tem muitos alunos aí que estão fazendo os nossos cursos e tal, e estão aí simplesmente realizados, felizes. Vejam aqui nos nossos depoimentos. Marcia Siqueira. Quanto seu curso, professor? A Marcia Siqueira. Eu quero participar. Então, este curso do dia vinte e seis ao dia trinta, ele é grátis. Ele é gratuito. 100% gratuito. Do dia vinte e seis ao dia trinta. Este é um curso gratuito. Gratuito. Totalmente gratuito. Com material didático, apostila. O que mais a gente vai dar? Ó, durante o curso, você vai receber também este arquivo aqui, ó. Durante o curso, lembra que eu falei para vocês que vocês vão participar de um grupo no WhatsApp? Então, estes materiais, vocês vão receber no grupo no WhatsApp. Tá? Quem for participar. Você vai receber o arquivo deste material lá no WhatsApp. Tá bom? O que é este material aqui, Roberto? Este material é aquele mapa grandão em tamanho A4. Então, você vai receber este arquivo deste material. Você também vai receber este arquivo deste material. Roberto, o que é isso? Isto aqui é o cinco elementos da medicina tradicional chinesa. Ele é frente e verso, tá? Então, você vai receber o arquivo. Aí, se você quiser imprimir, classificar, do jeito que eu tenho ele aqui, você imprime e classifica. Nossa, você não falou sobre os cinco elementos hoje, Roberto. Hoje, a aula não é de cinco elementos. A gente fala numa outra oportunidade. Mas, durante o curso, do dia vinte e seis ao dia trinta, vou falar dos cinco elementos, vou falar de dores emocionais, vou falar de dores físicas, vou falar do quanto ganha um reflexo terapeuta, vou falar o quanto cobra de uma reflexologia, vou falar como você se desenvolve, vou ensinar você a captar clientes. Nossa, é muita informação. Do dia vinte e seis ao dia trinta. Vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove e trinta. Tá? Quer participar? Aqui no YouTube, eu já coloquei o link para vocês aí. E no Instagram, depois eu vou colocar o link para vocês aqui no Instagram. Beleza? Perrotatorres, como faço parcimônio, faço para me inscrever. Acabei de entrar. Então, eu vou mandar o link depois aqui no Instagram. Aqui no Instagram o link não foi colocado ainda. No YouTube o link já está lá. No Instagram, depois que terminar aqui a live, eu vou colocar no vídeo, no arquivo do vídeo. Tá bem? E se quiser já se inscrever, vai lá no meu TikTok. Ah, Roberto, eu não sei te achar no TikTok. Então, você vai lá no TikTok, vai na lupinha no TikTok e digita reflexologia. Digita lá. Quem não sabe como chegar na minha conta no TikTok, vai no TikTok e digita reflexologia. Ou digita o meu nome, Roberto Rodrigues. Aí já vai aparecer muitos vídeos meus lá. Provavelmente, se você digitar reflexologia no TikTok, a primeira sugestão é a minha conta no TikTok. Então, você entra nela, me segue e ali você já vai ter o link. Logo na bio, na bio tem o link para você se inscrever no nosso curso. Na nossa semana da reflexologia, de 26 a 30 de julho. Ok? Pessoal, brigadão, brigadão. Quem gostou, compartilha. Compartilha, compartilha, compartilha. Curte, comente. Quanto o seu curso, professor? Então, esse curso, como comentário, é gratuito. Roberto, como avaliar cólicas de bebê? A Camila, uma pergunta sobre bebê. Então, bebê. Obviamente, o pé da criança é muito mais macio que o nosso, né? Está ali ainda em fase de formação, os ossinhos, as cartilagens, está tudo ali ainda muito molinho, muito isso, muito aquilo. Então, você terapeuta que vai trabalhar com o bebê, pode trabalhar, ajuda nas cólicas, ajuda muito, 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 muito. Tem aí casais aí que não tem precisado correr na madrugada, que aprendeu a fazer, vai lá, faz a massagenzinha, daqui a pouco o nenenzinho começa a dormir. Papai e mamãe vai descansar também, não precisa sair correndo com a criança para lá e para cá. Mas como que faz? Então, lembra? Ó, barriga, a região 3 no pé, é a região da barriga. Nossa, o pé do meu filhinho é tão pitititico. É, então você vai dividir. Ah, é aqui. Tá, aqui é a parte cava, tá? A parte cava. Em resumo, a parte 3, ó, a parte 3 no pé é a parte cava do pé. Fácil. Nossa, ficou mais fácil ainda. A parte 3, que é a parte da barriga, é a parte cava do pé, beleza? Então, no miolinho do pezinho da criança, você vai fazer leves massagens. Bolinha, 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 anti-horária, bolinha, 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 sentido horário. Todo movimento de rotação que você for fazer, faça anti-horário e depois devolva no sentido horário. Beleza? Maravilha! Pessoal, deixa eu ver aqui no Instagram, parece que tem alguém querendo participar ao vivo. A Mari Batista, não sei se é a Neide. Se alguém quiser aqui no Instagram participar ao vivo, eu vou abrir também para participar. Também tem uma colega querendo participar ao vivo, se ela puder participar. Estou abrindo para ela participar. Beleza? Enquanto isso, vamos aqui tomar um golinho de água. Olá, bom dia! Bom dia, professor! Tudo bem? Tudo bem? Não estou... Não estou te ouvindo. Não está me ouvindo, que pena! Tenta colocar o fone em alguma coisa aí. Não está ouvindo ainda? Agora sim. Agora sim. Qual que é o ponto para cólica menstrual? Ah, cólica menstrual. Como é o seu nome mesmo? Marineide. Neide. Marineide. De onde você fala, Neide? Vamos para o Morão e o Paraná. Campo Morão. Um abraço para o pessoal do Paraná aí, Campo Morão. Então, lembra aqui, ó, na nossa aula de memorizar os pontos. Aí a gente tem que trabalhar, obviamente, a área reprodutora. Então, para a mulher, né, tornozelo, calcanhar. Tornozelo, calcanhar. No meio do caminho, no meio do caminho. Então, vou pegar aqui no pezinho, ó. A parte aqui, ó. Dedão, né? Essa parte interna aqui, ó. É o útero. Você vai trabalhar aqui essa parte. Ó, aqui é o tornozelo. Aqui é o calcanhar. No meio do caminho, é o útero. Do lado de fora, de novo, tornozelo, calcanhar. No meio do caminho, a região dos ovários. Você vai trabalhar. Então, como é uma área assim, ó. Eu gosto de trabalhar assim, ó. O cliente está aqui comigo. Eu trabalho os dois lados, sabe? Fazendo, como se estivesse fazendo beliscões. Tá? Aí eu vou trabalhando toda essa região aqui, ó. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Isso vai ajudar bastante. Tá bom? Obrigada. Nada. Obrigado a você. Se inscreva no nosso curso. De 26 a 30. Curso gratuito. Eu me inscrevi. Que legal. Compartilha com as suas amigas aí. E vamos divulgar a reflexologia. Para que mais pessoas possam ter acesso à informação. E se livrar dessas dores aí que incomodam tanto. E quem sabe ter aí a reflexologia como profissão também, né? Dá para ganhar uma grana legal e ajudar muitas pessoas. Obrigada, professor. Valeu. Então, pessoal. Obrigado. Obrigadão. Assim a gente vai encerrando a nossa live de hoje. Grande abraço. A gente se vê na quinta-feira, né? Quinta-feira às 19 horas e 7 minutos. Tem o projeto podcast Campo de Batalha, tá? Então, 19 horas e 7 minutos na quinta-feira. Tem o podcast Campo de Batalha. São histórias de alunas e alunos nossos que estão aí no campo de batalha. Com seus sucessos, com as suas dificuldades. A gente trazendo cara a cara para todo mundo. Para que todo mundo possa ver, sentir, perceber e conhecer quem são nossos alunos. Espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Então, aguardo vocês quinta-feira, 19 horas e 7 minutos, no podcast Campo de Batalha. Com mais uma super história, um super conteúdo de mais uma de nossas alunas. Pessoal do Instagram, beijo para vocês. Se inscrevam. Se inscrevam no nosso curso gratuito de 26 a 30. Instagram, até mais. Tchau, tchau. Isso. Agora, finalizar aqui também no YouTube, pessoal. Vou colocar aqui mais uma vez o nosso link para você se inscrever no nosso curso gratuito de reflexologia. A Semana da Reflexologia, de 26 a 30 de julho. Aguardo vocês. Valeu, até mais. Tchau, tchau.